Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.dioestore.com.br Fala cambada, beleza? Olha eu aqui, travês. Não, é literalmente travês. Tra-vez. Mas beleza, vamos lá. Hoje eu estou fazendo esse vídeo somente para poder debater com vocês o presentinho que eu ganhei do Fred Lima, do Projeto Fedora. É uma impressão 3D do logo do Fedora, que eu achei muito da hora, inclusive. Deixa só o caminhão passar. Então, por fim, nesse vídeo eu quero debater sobre esse presente. Vou deixar na descrição desse vídeo o grupo oficial do Projeto Fedora no Telegram, que o Fred inclusive me chamou para poder participar dele. O Fred é o cara que, inclusive, ele revisa as legendas dos vídeos que eu traduz aqui no canal. E valeu aí, Fred, por todo esse apoio, tanto na revisão dos vídeos que eu faço, quanto pelo presente que você me enviou. Saiu uma facada, inclusive, né, correio? E também por me chamar, me convidar para poder participar do grupo do Fedora no Telegram. É o grupo oficial. Tá, nesse vídeo eu quero deixar, então, essa informação, que eu vou deixar o grupo do Telegram aqui nesse vídeo. A segunda é contar aqui a minha paixão pelo Fedora. Não que eu não goste das outras distribuições, eu gosto de Linux. Mas, bom, é mais uma questão de nostalgia, a minha paixão pelo Fedora, inclusive. Começou mais ou menos assim, eu conheci o Fedora na versão 3. Foi onde eu conheci o comando DD, mas não me aprofundei em Linux na época. Aí depois eu conheci o Fedora 6, e foi onde eu comecei a despertar o meu interesse por ele. Começou simplesmente com montando o sketch. Eu ia montar o meu sketch, colocava lá, dava o comando mount, montava, beleza, aparecia um íconezinho bonitinho na área de trabalho. Aí depois eu lembro que era um computador só, que a gente tinha aqui em casa. Então, assim, tinha que ser em dual boot. As pessoas usavam o Windows e usavam Linux. Hoje o pessoal não sabe, mas vocês vivem muito tempo de glória. Tem pessoas que podem ter facilmente dois computadores em casa. E por fim, tá, então eu montava a partição do Windows em NTFS, acessava, pegava os arquivos e voltava a usar o que eu precisava. Aí eu lembro que eu ia usar o Debian, e na hora de montar o meu sketch, cadê o ícone? Não aparecia. Aí eu tive que ir lá, criar um link simbólico de um diretório que eu criei dentro de MNT, pra minha área de trabalho. Na época era o Debian 4. E depois eu lembro que eu fui montar a partição NTFS, ele não montava. Ele não tinha um módulo no Debian. E bom, por fim, eu acabei simplesmente criticando o Debian. Mas o fato é que eu não conhecia as lógicas das distribuições. Eu não sabia que, por exemplo, eu podia instalar o módulo. Porque também eu não tinha acesso à internet como tem hoje, né? Na verdade, a internet era discada. Eu ia instalar o módulo via apt-get e a internet ia vir uma fatura aí de 100 reais. Só porque eu instalei o módulo. Então eu não usava a internet em casa. Tanto que eu lembro que eu conheci o Fedora 6 e o Debian 4 através de um cara do Paraná que me mandou o CD, que eu não lembro o nome do cara. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, de repente, foi você. Obrigado, cara. Então, assim, eu não entendi os conceitos das distribuições. Eu não sabia. Por exemplo, o Debian pra mim só tinha pacotes velhos, igual todo mundo critica. E o Fedora já tinha pacotes mais recentes. Eu não entendia os conceitos das distribuições. Então eu passei a estudar pra que cada uma serve. Então foi onde eu tirei essas críticas que eu tinha. Está certo o Debian tem pacotes velhos mesmo, mas tem as versões com pacotes mais recentes. O Fedora, inclusive, são pacotes mais recentes, mas não são tão estáveis quanto a versão Stable do Debian. E assim vai. A gente tem que saber encaixar onde cada distribuição serve. E bom, então é isso. É uma questão muito de nostalgia. Eu gostei muito do Fedora 9, com o nome Sulfur, pelo que eu me lembro. Depois disso eu só usei o 12 e agora eu estou voltando a usar o 24. É bom que assim eu vejo o que está vindo por aí. O futuro do Linux, na questão do Red Hat, o que vai vir na LPI. E a terceira coisa que eu quero dizer é que eu consegui contato com essa empresa, graças ao Fred também. Que nós vamos ter na GeoStore esses produtos, as impressões 3D das distribuições e até de outras coisas também. Eles aceitaram a parceria e agora a gente acaba tendo acesso a essas coisas. Tá bom? Eu vou deixar um artigo no meu blog com fotos dos produtos que vão ter. Vocês avaliem o que vocês acham que vai ser legal ou não. Beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de curtir e compartilhar. Compartilhem isso também que nós vamos ter na GeoStore esse tipo de logo. Do Fedora eu não sei se a gente vai poder ter, porque o logo do Fedora é proprietário, tem que pedir permissão para eles. Se eles autorizarem a gente pode colocar. Linux Mint eu vi que os caras já fazem. Vi que eles fizeram o Ubuntu, mas o Ubuntu também tem que pedir autorização. Fun Tool também não posso ter, por questão de direitos autorais. Mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Isso vai ficar mais ou menos para o Natal e vocês vão avaliando, ver o que vocês gostam. Beleza? Isso aí é um abraço e falow. Ah, mais uma coisa. Esse vídeo foi editado no KDE Live. Beleza? Um abraço e falow. Obrigada. Um abraço e falow. Um abraço e falow. Legenda Adriana Zanotto